E aí galera aqui ó tamo aqui num parque aqui na raioás isso aqui é metro oeste né é só eu meu amigo aqui minha esposa Frederic parque é qual o nome do parque Frederic parque Frederic parque então isso aqui ó para quem gosta de lazer é minha primeira vez aqui mas o mineiro aqui já tá acostumado a vir mais vezes aqui eu como não tenho muito tempo de sair aqui então a gente aqui vai vai empurrando com a barriga né aí estamos aqui acendendo uma churrasqueira aqui ó aqui ó já para o churrasco o interessante que aqui ó aqui nos Estados Unidos isso aqui é para acender churrasco isso aqui é sabe o que é isso aqui que isso aqui é um óleo fedido é tipo uma querosene que as pessoas aqui usam para acender o carvão se você não deixar ele queimar por 10 minutos você vai ter um churrasco mas fedorento mas tão fedorento mas é por aí vamos lá tá começando a gente chegou aqui um pouco tarde de tempo tá prometendo chover ó mas a gente tá aqui abrigado aqui debaixo desse quiosque aqui nesse quiosque aqui ó tem banco aqui tem tem mesa aqui no centro aqui para se fazer as refeições então a primeira área aqui tá mais ou menos essa área aqui da 64 metros quadrados coberta e aqui do lago aqui aqui do lado aqui ó a gente tem esse lago aqui que banha em volta do parque aqui para quem gosta de fazer uma pescaria tem um pia que já tem uma galera pescando e mais ou menos por aí por aqui tem outro pia a gente tem mais um pia aqui e esse aqui tá fechado por algum motivo né tem outro pia aqui do outro lado lá tá metro oeste famoso bairro dos brasileiros aqui em Orlando então é mais ou menos aí e aí o tempo tá eu tô prometendo aí uma chuvinha aí mas daqui a pouco é vai cair uma água mas a gente tá uma área aqui totalmente coberta né onde a gente pode se abrigar então área muito grande você paga aqui cinco dólares por carro você pode passar o dia inteiro aqui né então aqui ó tô aqui a beira desse lago onde dá pra pescar aqui à vontade é bem grande esse lago e é mais ou menos o lago de água doce é mais ou menos aí a gente vai passar o resto de tarde por aqui e a gente vai se falando